Salve, salve galera do Pomarior, tem vasos, tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje, hoje a gente vai fazer um vídeo que muita gente espera aí que é o vídeo de o que plantar em novembro, gente, é... se você ainda não pensou no que você vai pôr nas suas sementeiras aí nesse mês vem comigo que eu vou te dar algumas dicas, tá? Vamos dar uma olhada? Quem quiser, quem puder, deixa aquele like pra gente se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, vamos lá? Bom gente, seguinte, novembro é bem parecido com outubro, tá? Não tem muita dificuldade não, a gente pode plantar aí todas as curcubitáceas, tranquilamente então a gente pode plantar pepino, pode plantar melão, pode plantar machixe pode plantar melancia, pode plantar várias curcubitáceas, tá? É tranquilinho porque tá muito, teoricamente já vai começar a esquentar bastante e as curcubitáceas adoram esse clima mais quente além de tudo, chove, chove em excesso, tanto em outubro quanto em novembro e então é bem propício, tá? Bom, legal, as solenáceas também podem ser plantadas em novembro, tá gente? Tomate, pimenta, giló, berinjela tomate, pimenta, giló, berinjela, pimentão todos os tipos de pimentão, pimentas só que, como a gente já conversa, né? as solenáceas, elas pegam um pouco de fungo um pouco mais nessa época pra quem já plantou, tem que tomar cuidado com as folhas não regar as folhas, tentar salvar as folhas de água, tá? claro que, pra cá, pra agora, pro final do ano vai diminuir um pouco a chuva e aí você consegue plantar mais tranquilamente, tá? essa regra, ela muda um pouquinho de acordo com os estados, né? a gente sabe que no Nordeste temos aí as estações das chuvas, tal então muda um pouco essa regra mas, a temperatura é ideal pra plantar em todo o Brasil beleza, gente? você pode plantar também algumas raízes, alguns tubérculos aí legais tipo, batata doce, cenoura, cebola pode plantar legal batata inglesa já passou, gente, tá? quem não plantou batata inglesa ainda não é muito legal plantar batata inglesa, não já tá muito, muito calor pra ela bom, e por fim tem aquelas especialidades que você só pode plantar se você estiver na região Sul agora, tá? brócolis, couve-flor, couve-chinesa couve, manteiga, rabanete também são variedades aí rabanete ainda dá pra plantar em vários lugares que é melhor se você estiver plantado na região Sul claro que existem cultivares adaptados a... pra várias regiões pro mais pro calor também por exemplo, a couve-flor, essa couve-flor que eu tô na mão, ó e a couve-flor quatro estações você planta ela no... no verão, existe repolho pra... pro verão existe... as hortaliças também elas gostam mais de temperaturas amenas mas tem muitas... tem muitas variedades aí que é... que são... pro verão, tá? então, por exemplo assim aqui eu tô plantando hoje couve-chinesa plantando machixe pra fazer vídeo pra vocês olha a nossa plantinha machixe plantando uma pimentinha diferente que eu tenho aqui e tô plantando couve também, ó tem couve aqui tá rindo a couve bonitinha tô plantando berinjela tá? olha a nossa berinjela aqui, ó berinjela tá bonita tá dando as primeiras flores e já tá grandinha aqui num vaso de 20 líquidos todas essas plantas que a gente tá falando tem tutorial lá no pomarihorto em vasos aqui a gente tá plantando cenoura tá? olha as cenourinhas só que aqui ainda precisa fazer o raleio o raleio da cenoura é depois de 30 dias por causa que o vaso é pequeno e a gente tá plantando vários tipos de coisas aí beleza gente? nossa sementeira tá cheia ali também de coisinhas bonitinhas pra mostrar pra vocês depois então é isso, tá? quem quiser plantar outra coisa interessante é o feijão feijão e a vagem agora é o momento e além de tudo o milho, tá? tinha esquecido de falar milho, feijão e vagem é o ideal pra plantar agora por quê? por causa que chove ainda chove ainda e dá muito certo essas culturas o feijão adora essa época e a vagem também é isso aí quem gostou desse vídeo dá aquele joia se puder se inscreve no canal não esquece de ativar aquele bendito sininho gente pra ter todas as dicas aí do pomar e horto em vasos um abraço a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau